Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui do canal 3dsTools mais uma vez. Hoje pessoal, vamos fazer um negócio bem legal aqui, diferente para vocês, aproveitando as promoções do dia 11 de novembro na AliExpress. Então como todos vocês viram no título do vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar a Bosch Go 2. Muitos estão enfalados nela, a gente tinha a versão Bosch Go 1, eu vou mostrar um pouquinho das diferenças entre as duas. Estou devendo para vocês um vídeo sobre a Orchis, mas o que eu vou fazer? Hoje eu vou ensinar vocês a comprar e algumas dicas de como comprar. Aproveitar o vídeo para falar algumas dicas de como comprar e o que prestar atenção no AliExpress. Legal pessoal, tem muitas pessoas aí que nunca fizeram uma compra e tem algumas dúvidas, inclusive tem algumas pegadinhas. Então fiquem ligados nas dicas que eu vou dar até o final. Eu vou preparar esse vídeo para que vocês aproveitem a promoção do dia 11 de novembro. O que é o dia 11 de novembro no AliExpress pessoal? O dia 11 de novembro é o principal evento de compras desse portal de e-commerce chinês. Ele acontece todo dia 11 de novembro, também eles chamam de Double Eleven, ou eles chamam de Dia dos Solteiros ou Single Day. É um festival que reúne promoções e entretenimento. Para 2020 o Ali está prometendo aí muitas promoções. Pelo que eu vi aqui, a Bosch Go 2 vai estar com desconto em torno de 30 a 40 reais no dia 11 do 11. Legal pessoal? Então não só comprar, mas também eu vou mostrar para vocês algumas pegadinhas que tem no site. O que você precisa para comprar aqui no AliExpress? Basicamente você precisa ter uma conta, você já precisa de estar logado. Eu estou fazendo aqui com a conta da minha esposa e ela tem poucos itens no carrinho, como dá para ver aqui. Mas o que é interessante vocês prestarem atenção? Então a promoção começa amanhã, a partir das 5 horas da manhã. Se não me engano, ela vai até o dia 13, mas começa amanhã a partir das 5 horas da manhã. Então ele está falando que vai começar em 12 horas, isso aqui é o momento que eu estou gravando o vídeo para vocês agora no dia 10. Então vamos lá, se vocês fossem, eu vou dar um exemplo da Bosch Go 2, mas vocês podem usar essas dicas que eu vou falar para qualquer tipo de produto. Se vocês fossem comprar a Bosch Go 2, o que vocês iam fazer? Vocês iam pesquisar Bosch Go 2. E para qualquer produto que vocês forem procurar no Ali, vão vir diversos resultados. Resultados de outros concorrentes. Vamos até melhorar essa pesquisa aqui, vamos ver se vai melhorar colocando o Bosch Go 2 assim. Legal, vão vir diversos resultados. Pessoal, eu tenho aqui lojas diferentes, isso aqui é um marketplace, então esses itens são enviados por lojas diferentes. E vocês vão ver que aqui eu tenho valores bem distintos uns dos outros. Aqui eu tenho a partir de R$476, por que nesse daqui é R$84? Isso que eu vou explicar para vocês, algumas pegadinhas. Por que aqui está a partir, entre R$106 e R$360? Você tem alguns produtos que tem frete grátis, e você tem outros produtos que ele fala aqui, ele informa as opções ou custos do frete. Eu, o que eu fiz? Eu já pesquisei um link de um vendedor, que parece ser um vendedor, uma loja que entrega os produtos. Até porque uma pessoa do grupo já fez uma compra através desse link. E eu achei a melhor opção aqui de todos esses, e eu vou explicar para vocês por que. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Bosch Go 2. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, e depois a gente vai seguir aqui com a compra. Tá legal? Então, o que eu separei para a gente? Olha só, diferenças aí que o pessoal pergunta entre a Bosch Go e a Bosch Go 2. A questão de tamanho, elas são similares, a capacidade da bateria é similar, o tipo de carregamento continua sendo micro USB, a rotação também é similar. Quais são as principais diferenças? A Bosch Go 2 tem um freio eletrônico, então quando você tira o dedo, ou quando você despressiona aqui, a gente vai falar sobre o sistema de acionamento, ela para instantaneamente. E isso é bem legal, eu sinto falta aqui na minha OSCH, quando você tira o botão do acionamento, ela ainda fica girando. Dependendo se você estiver parafusando uma caixinha plástica, ou algo mais sensível, isso pode comprometer ali se a regulagem aqui do torque não estiver bem reguladinho. Então, uma outra grande diferença é o sistema de acionamento. Muitas pessoas, inclusive eu, criticam o sistema push da Bosch. Ela só é acionada aqui nessa chave seletora, você só seleciona se é rotação, sentido horário ou anti-horário. O acionamento é pressionando aqui o mandril, onde segura o bit. Você tem também a questão do torque, nas duas são iguais. Uma diferença é que o ajuste de torque é eletrônico na Bosch Go 1, ajustado por um botão aqui na parte traseira. E aqui você tem uma embreagem mecânica na Bosch Go 2, que é um sistema parecido com aquela Black & Decker minha de 15 anos atrás, que eu gosto bastante. Ele, depois que chega no torque selecionado, você tem seis níveis aqui. Seis níveis de ajuste de torque vai de 0,2 Nm a 5 Nm. Qual que é a grande sacada aqui que o pessoal reclamou muito e que a Bosch atendeu? Ela pode ser acionada tanto com o sistema push, como também agora eu tenho o botão de start. Então eu tenho o seletor de direção de rotação e tenho a novidade agora, o sistema de botão. Como funciona, pessoal? Tem muitas dúvidas sobre isso também. Ela funciona com os dois sistemas. A Bosch Go 2 funciona tanto com o sistema push, quanto com o botão. Então atende aí a quem gosta do sistema push e quem também tem algum receio quanto a ele. Beleza, pessoal? Aqui algumas especificações técnicas, alguns parâmetros da Bosch Go 2. As dimensões dela estão ilustradas aqui. Micro USB não veio com USB-C. Essa é uma diferença da OSH. A OSH já tem o carregamento EV USB-C. Eu vou fazer assim que essa parafusadeira chegar, eu vou fazer um review físico dela, que agora eu vou ensinar vocês a adquirir. E também vou comparar ela diretamente com a OSH. Tá bom, pessoal? Aqui também tem uma imagem, o seletor, mostrando no detalhe aqui o indicador da bateria, o seletor de sentido de rotação, o botão de acionamento, e aqui a regulagem do torque, fica aqui em cima agora. Beleza, pessoal? Eu queria mostrar isso aqui para vocês, e agora vamos voltar para a nossa compra. O que eu fiz então? Voltando aqui, a gente tem várias pegadinhas. Por que então que esse preço desses anúncios varia aqui de R$ 97 a R$ 536? Tem um range aqui. Então, eu vou deixar esse link para vocês na descrição do vídeo. Eu pesquisei não só o preço, mas também a garantia da loja e a procedência da loja. Tá bom, pessoal? Como que é isso daqui, né? Eu vi no grupo pessoal perguntando. Ah, mas aparecem vários preços aqui. O que seria isso? O vendedor, ele cadastra vários itens aqui nas opções, ele cadastra nas opções de cor, vamos dizer assim. Mas ele coloca vários kits diferentes para você comprar com a Bosch Go 2. E aí, esses kits variam de preço. Então, o que é R$ 95,79? É simplesmente um conjunto de bits. Por que o vendedor faz isso? Quando você faz a procura, igual a gente fez aqui, e manda listar por preço, o anúncio dele vai aparecer primeiro. Ok, pessoal? Mas por isso que dá essa diferença. Quando você faz a seleção das opções que você quer aqui, por exemplo, local de envio só tem disponível a China. E quando eu coloco o produto que eu quero, aí aparece o preço real. O que vai vir nesse preço aqui, pessoal? Vai vir a parafusadeira, o case, o cabo de carregamento e esses brindes aqui. Esses dois bits vêm com ela, oficialmente, um PH1 e um PH2. E ele está mandando aqui de gift, de presente, um extensor e mais um conjunto de bits. Se você pegar o conjunto 2, vem aqueles itens, mas em vez daquele kit de bits, vem alguns bits longos. E assim por diante. A gente muda aqui o valor, que você vai pagar por isso, e vai mudar também as coisas que estão vindo no kit. Ok, pessoal? O frete. O ideal é usar esse frete, que é um frete padrão do AliExpress, porque a outra opção aqui, você tem todas as opções de frete. Você vai ter DHL, que não faz o mínimo sentido, R$ 490 o frete. Então, a gente vai deixar aqui no AliExpress mesmo. O que mais que eu tenho, pessoal? Então, legal. O que é a diferença do dia 11, quando vocês forem comprar? Olha só, esse kit que eu estou comprando, eu vou escolher aqui esse kit 2, que eu quero com os bits longos. Ele vai sair no dia 11 do 11, que começa daqui a 11 horas, a R$ 301. Então, é uma economia quase do valor do frete, bem legal. Correto? Então, sugiro vocês aí, a partir de amanhã, 5 horas da manhã, efetuarem a compra de vocês. Eu vou pedir esse kit para mim, vou finalizar. E quando chegar essa ferramenta, como prometido, eu vou fazer o review completo dela. Aqui no link que eu passei para vocês, tem todas aquelas imagens que eu mostrei com a comparação, falando do upgrade e fazendo um descritivo da parafusadeira. Então, aqui, um teste. Então, a gente tem o botão, ele demonstra que o botão de parada é imediata. Assim que o botão é liberado, o mandril para imediatamente. Isso é bem legal. Então, são essas as diferenças, pessoal. Eu estou fazendo essa compra antes, sem pegar a promoção, para mostrar para vocês amanhã como vocês vão proceder. Vou finalizar outra coisa, pessoal. O que eu falei para vocês avaliarem, estou lembrando aqui, o vendedor. Quando você passa o mouse aqui em cima, você consegue ver quando que essa loja foi aberta, a quantidade de seguidores dela e uma outra coisa importante. Olha a quantidade de pedidos que já foram feitos. Então, esse anúncio já vendeu praticamente 670 unidades. Então, isso é uma das análises. Você faz também a análise das avaliações. Olha a quantidade de avaliações que tem esse anúncio, 330. E aqui embaixo, você consegue ver as avaliações das pessoas que adquiriram e que receberam. Então, o pessoal coloca que é um bom vendedor, coloca quantas estrelas são, coloca algumas fotos dos itens recebidos. Então, isso é bem interessante. Aqui a gente pode ver, a pessoa colocou as fotos exatamente dos itens que ela recebeu do anúncio. Então, fiquem atentos quando vocês forem comprar, essas pegadinhas do preço. Escolham aqui, para você ter o preço exato que você vai pagar, escolha o local. Escolha exatamente o kit que você vai querer. Confiram se a loja tem boas qualificações. E aqui também se o anúncio tem boas qualificações. E aí a gente vai fazer a compra. Essa compra vai gerar um número de rastreio dos Correios, que você pode aguardar. Enquanto esse material não chegar no Brasil, ele fica lá com algumas informações básicas, falando que foi postado. A partir do momento que esse item chega no Brasil, é importante que vocês confiram, porque às vezes você tem que pagar uma taxa de despacho postal de R$15, às vezes não. Isso é feito através do portal dos Correios. Você tem todas as instruções para entrar e emitir essa guia para pagar. Você pode pagar com cartão ou pagar via boleto. Só depois de pago essa taxa de R$15, se você não for taxado pela receita, que você vai receber o produto. Mas é importante você acompanhar justamente para você saber qual status que está a sua encomenda. Se ela ficar muitos dias parados, pode ser que ela volte para quem enviou ela para você. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou clicar em comprar agora, já tenho o valor do meu custo, já tenho... Então, pessoal, quando a gente clica lá em comprar, a gente vai vir para essa tela, onde a gente vai poder, se você não tiver, inserir os dados do seu cartão de crédito, colocar o endereço de envio para onde será destinado. Você vai conferir as informações aqui, qual o país de origem, o valor, o valor do frete, vai te dar o valor total aqui. Se você tiver algum cupom, você vai conseguir selecionar por aqui. Se você tiver algum código promocional, e nós vamos simplesmente clicar em fazer o pedido e ele vai... Bom, pessoal, é isso. O pedido está feito, o pagamento realizado. E agora, depois, você vai na parte das suas compras aqui, e você vai aqui no seu usuário, em meus pedidos, e você consegue verificar o status e o código de rastreamento. Pessoal, queria agradecer demais a vocês. Se vocês gostaram das dicas, por favor, cliquem em gostei, e inscrevam-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com quem vocês já ouviram falar que precisam comprar no Ali, que às vezes não conseguem. Tenham essas dicas legais, tá bom? Um abraço, fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto